Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Tropa, hoje trazia pra vocês aqui uma retrospectiva, galera, de 2021, né? Uma palavra difícil, assim como o ano de 2021, né, galera? Um ano aí que passou, um ano de dificuldade pra muita gente, né, Tropa? A gente passou dificuldade, tanta financeira, gente, dificuldade de saúde, enfim, galera, vários tipos de dificuldade, Tropa. Foi um ano bem difícil pra todo mundo, né, Ben? Mas como diz o ditado, né, galera? Passado é referência, não é direção, né? Então o passado não é pra onde você vai, né, Tropa? O passado é de onde você veio. Então, galera, vamos continuar aí. Esse ano de 2022, eu espero que seja muito bom pra todos nós, né, galera? 2021 foi um ano realmente muito difícil mesmo. Algumas pessoas perderam seus anteparentes, perderam amigos. Mas, enfim, já é passado, então vamos deixar 2021 pra trás e vamos seguir, então, o nosso 2022, né, galera? Eu quero agradecer a cada um de vocês, galera, 2022 aí. Eu espero que a gente consiga chegar aos nossos 100k de inscritos, né, Tropa? Pra nossa meta é chegar aos 100k de inscritos, né? Já estamos aí no rumo dos 50k, né, Tropa? Estamos nos 41 mil inscritos já, praticamente. E quero agradecer a cada um de vocês, né, galera? E agradecer também a mim mesmo, né, Ben? Que eu tô muito focado, galera, que eu tô fazendo de tudo pra que isso aconteça realmente, né, galera? Porém, sem cada um de vocês, galera, nada seria possível, tá? Então eu agradeço a cada um de vocês, tá, Tropa? Não pense em você que você é insignificante, que você é apenas mais um inscrito, que para o Alpha, bem, você não é assim, tá bom? Para o Alpha você é mais um inscrito e não apenas mais um inscrito, tá? Bom, galera, eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo, galera, alguns vídeos, né, de 2021, desse ano que se passou, galera. Trazer pra vocês, tipo, uma retrospectiva, né, galera, de tudo que aconteceu nesse ano passado, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, Tropa. Então eu vou comentar um pouco aqui do vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, foi na época ainda que você jogava muito bem, né, Tropa? Vocês podem ver que é o meu personagem que tá diferente, né? Nessa época eu jogava ainda no iPhone, né, galera, no iPhone 8. Você ainda conseguia jogar, né, Tropa? O iPhone, na verdade, desde o começo que eu criei a minha conta, galera, no Leste. A primeira vez que eu joguei, a primeira vez no Leste, eu jogava no iPhone, né, Tropa? E já tinha esse bug, galera, de ficar desconectando, né? Você ficar tomando desconecto no jogo sozinho, né, Tropa? Você ficar o jogo fechando sozinho, enfim. Você tá ali no jogo, do nada, volta pra tela inicial do seu celular, né? Porém, isso acontecia, galera, uma vez, a cada... Uma vez, acontecia uma vez por servidor, galera. O problema é que sempre acontecia quando você tava com o Lush, né, galera? Com a mochila ali cheia de Lush, cheia de armas, essas coisas. Tava voltando do Raid, eu tava ali raidando online. Do nada, sua conta fechava, você voltava, o cara tinha matado a vez que você no soco, tinha te matado no machado de pedra, o cara te matava no bastão pra poder zoar mesmo, né, Tropa? E a cada atualização que foi se passando, foi piorando um pouco mais, né, galera? Até que eu acabei desistindo do Lush, né, Tropa? Pensei, eu não vou comprar um celular só pra poder jogar, né, Tropa? Só pra eu não tinha pensado em vocês, né, galera, nos inscritos, né? Até porque, galera, eu nunca imaginei que esse negócio de YouTube, esse negócio ia crescer, né, galera? Pra mim era só mesmo um Rob, né, galera? Até hoje ainda eu jogo só mesmo por jogar, galera. Eu jogo por diversão, né? Não acho... Pra mim o YouTube não é como se fosse um trabalho, né, Tropa? Pra mim é apenas uma diversão mesmo. E acabei pegando gosto com isso, galera. Acabei amando isso, o carinho de vocês, né, Tropa? Eu não imaginei que isso fosse acontecer, né, Tropa? E agradeço a cada um de vocês, galera, pelo carinho que vocês têm pelo Alpha, tá bom? Eu continuo isso daqui, galera, nem porque eu quero, né? Eu continuo isso aqui, galera, pelo carinho que vocês têm pelo Alpha, tá? Eu e o Alpha tem o mesmo carinho por vocês, tá bom, Tropa? Então é por isso que eu faço dias aí sem dormir. Pra sua vez, os servidores passaram agora mesmo, galera, que eu joguei. Fiquei três dias, né, um servidor de três dias. É tipo um servidor fúria, né, Tropa? E eu fiquei os três dias acordado, galera, sem fechar o olho, né? É ruim, é, galera. Eu, no caso, já tô acostumado, né, Tropa? Então pra mim não faz muita diferença, né? Porém, galera, eu fico satisfeito, galera, com isso. Por quê? Porque eu sei que eu vou postar uns vídeos legais pra vocês, galera. Uns vídeos bons pra vocês, tá bom? E vocês vão gostar muito, galera. Então eu olho os comentários, por isso que eu falo pra vocês, galera. Eu olho os comentários cada um individualmente, galera. Eu não olho os comentários de uma vez e vou lá e comento um. Aí eu fico copiando e colando o mesmo comentário e resposta pra vocês, tá bom, Tropa? Eu olho cada comentário de vocês, galera. Cada um. Tem dica que eu pego um dia inteiro só pra responder comentário. Às vezes eu respondo comentário que tá lá de uns três, quatro meses atrás, galera. Do comentário que a pessoa comentou hoje. Comentou um vídeo que tá tipo de três, quatro meses atrás. Eu vou respondendo todos, galera. Tem muitos vídeos aí que eu... Às vezes passou o vídeo inteiro e não respondi nenhum comentário. Mas pode ter certeza pra vocês, como eu prometi pra vocês. Eu vou responder cada um do comentário de vocês, tá bom? E lembrando também, galera. Agora eu vou começar a fazer a live, né? Pra quem não for inscrito no canal também. Eu tenho um novo canal no YouTube, tá, Tropa? O canal de lives. Se você não for inscrito, já se inscreve lá também. E se você não for inscrito aqui, se inscreve aqui também, tá bom? Eu criei esse canal de live, galera. Pra quê? Pra poder jogar com os inscritos, tá, Tropa? Não é pra mim jogar sozinho, tá? Então nesse canal eu não vou postar vídeo, tá? Não vou fazer live jogando só, tá, Tropa? Eu vou fazer live jogando com os inscritos, tá? Jogando com vocês aí, tá, Tropa? Pra poder matar a vontade de vocês aí pra poder jogar com o Alpha, tá bom? E lembrando, parte novas, que você não precisa ser focado. Você não precisa saber trocar PVP. Você não precisa ser bom. Você não precisa nada, tá bom, galera? Eu vou jogar com todo mundo, tá, Tropa? Eu jogo com todo mundo mesmo. Quando eu tô jogando em servidor solo, galera, que eu tô... Servidor solo, não. Quando eu tô jogando em servidor que eu quero jogar... Pra gravar vídeo, galera, então eu não posso jogar com qualquer um, galera. Por quê? Porque eu posto dois vídeos por dia, né, Tropa? Dois vídeos por dia, Tropa? Por incrível que me pareça, não é nada legal, bem. E é bom, galera, de postar vídeo todo dia, porque é ótimo, né, galera? Principalmente vídeo de 10 minutos, né? Vocês acham ruim? Eu sei que vocês acham ruim. Eu também acho ruim de postar vídeo de 10 minutos, porém... Eu gosto dos meus próprios vídeos, galera. Pra vocês terem uma noção, eu assisto os meus próprios vídeos, né? Eu fico, às vezes, o dia inteiro ali assistindo até vídeo antigo, Tropa. Fico com raiva de mim mesmo, porque o vídeo acaba do nada, né? Do nada ali, eu tô assistindo o vídeo e aí, de repente, o vídeo acaba. Eu queria assistir mais o vídeo. Só que não dá, galera. Infelizmente, como eu trabalho com outra coisa, galera, como eu falei pra vocês... O meu sonho sempre foi ser piloto de avião, né, Tropa? Eu realizei esse sonho e hoje eu sou muito feliz, galera, por realizar meu sonho, tá? E espero também que vocês realizam o sonho de vocês, tá bom? Pra que vocês não desanimem, tá bom, Tropa? E lembrando, pra gente, se você que quer sair do YouTube também, platina... Estuda bem, estuda, tá bom? Não fica com esse pensamento de que o YouTube dá dinheiro, que o YouTube é isso, que o YouTube é aquilo. Não fica olhando pra canal aí, grande, que tem 3, 4 milhões de inscritos, que posta aquele vídeo que tá rico, não sei o quê. Esquece, platina, se não é assim que funciona não, tá bom? Então, se você quer trabalhar com o YouTube, quer ser essas coisas, primeiro você tem que estudar. Você tem que ter uma escapatória, uma reserva, né? Você tem que ter um estudo, galera. Você tem que ter alguma coisa. Ah, mas se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer da vida? Então, você tem que ter, tipo, uma reserva, Tropa. Se isso aqui não der certo, eu tenho isso, tá? Então, é o que eu falo pra vocês, né, Tropa? No caso, eu tenho aviação, né, galera, eu sou piloto de avião. Então, o meu sonho foi esse e eu trabalho com isso, galera. E vou sempre trabalhar com isso, galera. Trabalho muito feliz. Não tem nada melhor do mundo que quando você vai trabalhar e você trabalha com aquilo que você ama, né, galera. Aquilo que você é apaixonado, né? E não vem com essa de que não tem condições, Platinowski. Todo mundo tem condições. Aí não vem com essa também de que você é velho. Ah, eu sou velho, já não adianta mais eu estudar. Adianta, Platinowski. Você tá com 50 anos hoje, Platinowski. Platin, tá velhinho, Platin. 50 anos, bem. Então, velho, se você tá com 50 anos hoje, você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, você vai durar 5 anos. Aí você pensa, ah, que 55 anos eu já vou tá, velho. Pois é, você fica trabalhando hoje com 50 anos, trabalhando pros outros. Daqui 5 anos que você deveria ter terminado a sua faculdade e trabalhar pra você mesmo. Daqui 5 anos você vai tá fazendo o quê? Trabalhando pros outros do mesmo jeito. Com isso, galera, eu criei um dilema da vida, né, bem. O dilema da vida do Alphapart, que é o seguinte. Quando você tem um problema na sua vida, o que você tem que fazer é arrumar uma solução e não procurar uma desculpa, tá? Então não tenha essa desculpa. Ah, eu sou velho e não posso mais me estudar. Sim, você pode. Ah, eu não tenho dinheiro e não consigo pagar na faculdade. Sim, você pode. Ah, mas eu quero fazer tal coisa e minha família não apoia. Sim, a sua família apoia. O que a sua família quer é o melhor pra você. Muitas vezes quando alguém chega em você e fala que você nunca vai ser nada na vida, que você vai ser isso, vai ser aquilo. Às vezes a pessoa quer é te incentivar, que você tome vergonha na cara. Fique com raiva dessa pessoa e mostre pra ela que você pode. Aí você vai lá e faz. Agora, né, muita gente que quer. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Mas pega e fica sentado na cama, né, tropa. Deitado, dormindo o dia inteiro e quer que as coisas aconteçam na vida e não é assim que funciona, né. Pelo menos não no mundo real, né, Platinosa. Tem muitas coisas na vida, tropa, que não vem de mão beijada, né. Muitas coisas na vida acontecem que você não pode ficar esperando acontecer. Se você tem que fazer acontecer, né. É daí a parte que eu falo que arruma uma solução ao invés de procurar uma desculpa, né. Então, bem, se você não tem dinheiro, trabalha o dia inteiro, pois trabalha de madrugada também. Ah, mas isso já é demais, né. Então fica deitado na cama reclamando. Esperando que alguma coisa caia do céu pra você, né, bem. Ah, mas você é muito bruto, Alfa. Você não tem dó, você não chora. Não, bem. O Alfa não chora. O Alfa engole o choro, levanta a cabeça e bate de frente com o problema, tropa. É isso mesmo. Faça acontecer com que o problema vire uma coisa boa, né, tropa. Tem muita gente, galera. Já conversei com muita gente, né. Tem vários planos, né, tropa, pra vida. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. De repente, uma semana depois, tá ali em depressão. Tá ali parado, deitado na cama, sem saber o que fazer da vida. Não sabe o que fazer. Procura uma pessoa. A pessoa só fala coisa negativa, né, galera. Procura outra pessoa. Só fala coisa negativa também. Enfim, galera, a pessoa não tem paz, hora nenhuma, né. E a pessoa acaba ali, às vezes, entrando em depressão, né, tropa. Pensando na vida, é... Na verdade, a pessoa fica ali pensando em nada, né, tropa. Porque a pessoa não tem nem o que pensar, né. E muitas vezes o problema é você mesmo, né, tropa. Porque você fica ali esperando, às vezes, é... Uma atitude de alguma outra pessoa. Sendo que, às vezes, essa atitude deveria vir de você mesmo, né, tropa. Errar é uma coisa que todo mundo erra, né, galera. Como eu sempre digo, né. Errar é humano, porém, permanecer no erro já é burrice. 2021 foi um ano difícil, mas não é só pra você, tá. Você não é o único ser humano no mundo. O ano de 2021 foi difícil, mas foi pra todos, galera. Não foi só pra você, tá bom. Então levanta a cabeça pra nós que vamos fazer com que 2022 seja um ano maravilhoso pra todos nós, tá bom. Se não acontece pra você, faça acontecer bem. Não fica ali, se eu não me engano, esperando cair tudo do céu pra você, tá bom. 2022 tá aí, é só você ticar a mão e pegar pra você, tá bom. E eu vou terminar o vídeo aqui, né, galera. Passando uma dica pra você, né, tropa. Claro, todo vídeo-alvo tem que ter uma dica. Então a minha dica pra vocês, galera, é que esse ano de 2022 você tem que dormir com um sonho e acordar com um propósito, beleza? Então é isso, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, fui! E aí E aí